Para o amor está impossível, é na varinha de bambu, varinha lá do Michel, lá na Enga, artefatos para pesca, lá em Guatemi, nosso amigo Michel, aí a varinha, aí Michel E a varinha, e varinha, e o potorão de bambu, mais um oscarito, isso aí, pessoal do canal, mais um do Valdeci, e Valdeci, você falou que eu estava escolhendo o melhor lugar, aí ó, quer matar a língua, ó, é um oscar, é um oscar, é um oscar, tira, puxa, não deixa ele na corda não, tremidinho é oscar, mosquita, esse é o maiorzinho, ó o tamanho do maluco, é, mas pega na linha, é teimoso, hein, aí ó, mais um, isso aí pessoal, aí pessoal, Pai do Senhor Jesus, mais um da Dona Giovanna, é o Oscar, traz o bicho, eu acho a mosca lá, falei, e varinha de 1,99, ó, é não, aí Valdeci, você falou que não pegava dele, ó, aí ó, primeirinho de hoje, ó, isso aí, tchau, pessoal, depois do almoço ela voltou com tudo, hein, só que eu não vou filmar não, que é peixinho em Jacundá, mas eu tô filmando, vou mostrar só peixe bom não, só tô na areia não, vou mostrar que aqui pega de tudo, aí, vem com alga, vem com o fundo do rio, a trairinha, vamos só fazer a soltura da trairinha, uma lobozinha, peraí, deixa eu filmar de pertinho, é, trairinha, vai pra água, oxe, soltou, aí ó, com carinho, cê viu, né, soltou com carinho, tchau, olha lá, já, já chega aqui, tchau, obrigado, pessoal, mais um, o homem agora desencantou, hein, outro Oscar, outro Oscar, mas tá bom, e o tempo fechou e já ventou, não ameaçou ir pro barranco, não fomos, aí ó, já perdemos boia, anzol, olha lá, olha que luta, tchau, mais um vermelhão agora vamos pra foto pessoal do canal rei da isquitaguagé tempão virado aí a Giovana pegou um Valdeci você Valdeci pegou ou não? pegou rapaz boninha vai lá com um bom pedulito vai lá show de bola boninha mais um e o tempão tá virando pequenininho eita se escapa e apanhada minha boninha pequenininha trinta e cinco olha lá quase jogou fora é pessoal do canal paramos aqui pra dar uma esticada nas pernas e ir no banheiro aí ó bonitão pegou um muito termoso muito termoso não quis ficar parado só vou jogar uma jogadinha aqui deixa eu filmar direito que chique na varinha de doce varinha de compra um pedulito e uma varinha daquela ali puninha depois do Maringá eu vou lá buscar uma varinha lá no Michel tô com o ninho hein mas tá doido pra esse ter uma varinha de bambu que o Michel deu pra ele vamos ver mais um aí mais um por aí o seca poço o seca poço o barulho de carriola o barulho de carriola aí pessoal do canal rei da isquita guagé valdecia móveis real aí ó tucuninha espera que ele estava aqui demora a aparecer mas chega hoje nós estamos pescando até de varinha varinha caipira varinha de doce é varinha de doce olha lá foi força força que sai tá querendo cobrar os royalties do canal não calma rola mais rola mais força pode ficar na linha de uma forçada que ele sai quebrar a varinha varinha de de algodão compra um pedulito vem uma varinha daquela ali saiu aí ó marazinha ó aí ó aí neguinho você falou que o valdeci não pega aí ó o silvio quem é o outro que fala que você não pega nada o barulho de carriola barulho de carriola seca poço seca poço aí ó mais um começamos agora já o terceiro lá vamos tirar uma fotinha do bicho aí ó aí ó falou que não pega aí ó o homem hoje tá matador hein cê tá doido tá escapando nada da mão dele oi onde para o homem pega rapaz do céu é um tucunareba tucunareba oxi será que eu tô mais um e aqui né é um pegando o outro sortando aí você já dá da tamanho 37 centímetros aí brincando 36 37 marazinha bom já ah não acho que dá mais o tamanho da mão do homem parece uma cavadeira olha lá mais um ó isso aí pessoal aí Tchau.